Se ela ouvir minha dor, de quais lágrimas direi? É como um filme sem cor, do fantasma de um rei É um lugar tão escuro, onde apenas o sonhar pode iluminar Mesmo vendo a mesma história, só teus olhos chegarão a aguentar Se ainda ouvir minha dor, quantas áreas cantarei Em um navio sem mudor, todo vento é um madeiro Ao atracar nas montanhas, que vão além do mar Você não quer agudar Mesmo ouvindo o mesmo vento, só teu pensamento encontra a mim Eu deixarei tantos castiçais e o fogo que tu és Também guiará teus pés Mesmo andando a mesma trilha, só teus passos chegarão a mim Não espere, siga-se Encontrando mil ensejos, só teus beijos tocarão em mim Mesmo de um velho começo, podemos fazer um novo fim Se ainda ouvir minha dor, de quais lágrimas direi? Qual a metade do amor que tão longe eu deixei Eu deixarei tantos castiçais e o fogo que tu és Também guiará teus pés Mesmo andando a mesma trilha, só teus passos chegarão a mim Não espere, siga-se Encontrando mil ensejos, só teus beijos tocarão em mim Mesmo de um velho começo, podemos fazer um novo fim 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 Obrigado.